Oi gente, meu nome é Alice Pessoa e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, esse vídeo foi feito pra você que não gosta de ler ou que quer começar a ler, só que, sabe, fica assim, ai meu Deus, eu acho que não tem nenhum livro bom que eu goste de ler. Esse vídeo é pra você. Hoje eu vou indicar alguns livros que eu, assim, me fez querer ler mais, sabe? Vocês sabem aquele sentimento que você fala, você lê, você quer, ai meu Deus, eu quero entrar no mundo da leitura. Então vem aqui comigo que eu vou mostrar pra vocês uns livros mais queridinhos, que eu mais amo, assim, pra você que quer começar a ler. Para iniciar, eu gostaria de indicar uma plataforma incrível pra vocês, onde você pode comprar e receber a metade do seu dinheiro de volta, que é a cuponomia. Como é que funciona a cuponomia? É o que eu já citei baixando aqui no canal, que é um site ou um aplicativo que você consegue entrar acessando o link aqui na descrição. Você acessando esse link aqui, você já consegue ganhar 5 reais só por estar acessando, né, que eu indico e ganho, acessou, ganhou 5 reais, comprou, você consegue receber a porcentagem que tá lá, tem 5%, tem 10%. E nisso, gente, qualquer compra que você quiser fazer, você consegue ganhar a porcentagem de dinheiro de volta na sua conta. Qualquer loja virtual você consegue receber. Vem assim como é maravilhoso, gente. Então, use a cuponomia, clica aqui no link, acesse na sua conta, ganhando 5 reais, comprando qualquer coisa, você ganha mais a porcentagem de dinheiro e tá tudo certo. Então, não perca tempo. Bom, gente, vamos iniciar esse vídeo. E eu vou iniciar com o meu amorzinho, assim, que é, sinceramente, foi de onde eu comecei a leitura. Foi de onde iniciou tudo, onde iniciou toda a trajetória da leitura, que é Diário na Garota Nada Popular. Eu tenho todos os livros dela, que é da Rachel Renner Russell. O livro da minha história, onde iniciou toda a leitura, onde que veio tudo, foi esse daqui, gente, ó. Ele é até velhinho, 2000 e quanto? Tem até a data aqui, 2018. Não. 2018. 2018. Eu tirou, ele foi. Tá vendo o jeito que ele faz? Esse aqui é meu primeiro livro. E eu queria já junto mostrar pra vocês o primeiro livro de Aquiles, que ele tá iniciando a leitura agora, né? É recente. Mas eu tô querendo incentivar meu irmão a iniciar também a leitura, porque eu acho algo muito importante, sabe? Querendo ou não, a leitura sempre leva um caminho mais... Sabe, todo mundo que vê o que você lê, acha bonito. Já é pra pensar nisso, gente. É muito legal, né? Então, Aquiles tá começando em Diário de um Banana, já tá num 11. 9. 9, pronto. Não, 10, 10, 10. E ele iniciou por esse livro aqui, então, isso aqui vai ser da história dele, que ele vai contar futuramente pra família, pros filhos, né? Pros filhos? Filhos não vou ter nem. Agora, continuando com outros livros que eu li ao decorrer do tempo. E eu gostei bastante. E é algo que eu queria indicar pra vocês lerem também, tá bom? Bora começar. Vamos começar com Pauliana, que eu li em 2020, na época da pandemia. Pauliana é um livro muito tranquilinho, muito fofinho, muito tudo. Que conta a história de uma menina chamada Pauliana. que ela sempre vê o lado bom das coisas. Ela faz o jogo do contente, que sempre vê o lado bom das coisas. E é um livro que contagia você da forma que Pauliana vê as coisas, lida com situações, sabe? Outro livro também, que eu li em 2021, se não me engano, que ele tem vários livros, né? E tem série também, que é Anne de Green Gables, que conta a história de uma menininha muito bonitinha, que é essa daqui, ó. É quando ela... Ai, esqueci. É a história completa de Anne, parecida também com a série, mas não é igual, sabe? Tem algumas... bastante diferenças, até. Mas é um livro muito legal, muito contagiante, que você... Anne é parecida com Pauliana, sabe? E as duas dá pra ser bastante amiga, porque as duas são muito animadas. Então, é um livro que eu indico. E esse aqui é o primeiro, tem vários, até ela ficar mais velha. O primeiro é o melhor, né, gente? Claro que o primeiro é o melhor, porque... Tem vlog de leitura aqui no canal, então se você quiser acompanhar um pouquinho da minha leitura desse livro aqui, tem aí no vlog de leitura, tá bom? Próximo livro, que foi um dos primeiros, e isso foi do TikTok, eu não estou enganada, ou se não, foi alguma coisa do TikTok, gente, que eu comecei a ler esse livro aqui. Foi a Seleção, né, de Kierakaz. Eu não sei se eu tô falando o nome certo. É um livro de uma menina chamada América, que eu acho esse nome maravilhoso. Vai ser o nome da minha filha, chamada América. E ela... Ela... Participa de uma seleção. Pra conquistar o príncipe. E ela... Vence. Ah, eu tô contando spoiler, né? Que merda. Mas, gente, tá óbvio. É óbvio que isso acontece, mas enfim. É um livro muito bom. A leitura é um pouco desse negócio de princesa, sabe? De palácio. Se você gosta desse livro e leitura, você vai gostar muito desse livro. Os três livros deles são maravilhosos, né? A Seleção, a Elite e a Escolha. Depois só piora. Então, já tô avisando isso a vocês. Os três primeiros são bons. Depois, só piora. Então, se liga. Outro livro, que esse livro é meu xodozinho. Citei ele na primeira redação que eu fiz da minha vida inteira. Que foi... Ai, não lembro da redação. Mas eu queria dizer isso pra vocês, que eu acho muito legal. Que é... Eu e esse Meu Coração. Esse livro é maravilhoso. Esse livro tem meu amor completo por ele. É um livro muito bom, gente. Muito, muito, muito legal. Tem vlog de leitura aqui também no canal. Vocês vão ver. A minha felicidade lendo esse livro. Menina chamada Lea, que não tem coração. E o que mantém ela viva é um coração artificial. Aí, acontecem várias coisas. O menino morre. Ela recebe o coração do menino. Quando ela vê o menino que morreu, é da escola dela, da sala dela. Ele se matou. Será que ele se matou? Eu não sei. Vocês também não sabem. Vocês têm que ler pra entender. Mas é muito bom. Inclusive, esse livro foi indicação de uma amiga minha. Né? Acho que ela não vai estar assistindo esse vídeo. Mas... Beijo na Júlia. E para terminar, um livro nacional brasileiro. De uma... De uma escritora que todo mundo conhece. Fazendo meu filme. De Paula Pimenta. Que conta a história de uma menina. Que ela vai fazer intercâmbio. Intercâmbio. Não. É aqui? Enfim. Gente! Eu não vi isso. Mas olha. Nossa, velho. É isso. Fazendo meu filme. É um livro que eu indicaria bastante pra você ler. Porque é uma leitura legal. Ele tem carta no meio. Tem... Mistura outras coisas. Aí você não fica só aquilo lá. Lalalalalala. Lalalala. É um livro legal. Que anima muito você. E que acalma seu coraçãozinho. Porque você vai lendo. Sim. Tem coisas bem... Sabe? Pesadas. Pesadas não. Mas tipo... Sem noção. Dizendo assim pra vocês. Então vocês já estão sabendo disso. Mas é um livro muito legal. E gente. Os vídeos foram esses. Eu já estou pensando em fazer outro vídeo parecido com esse. Por isso que eu não trouxe todos os livros que eu queria trazer aqui pra vocês. Porque vai ter parte 2. Eu quero mostrar mais livros, tá? Se vocês não acharem também, né? Eu não sei. É que vocês não gostam. Mas enfim. O vídeo é esse. Se vocês não gostaram, se vocês gostaram, deixaram muito like. Muito like. Se inscreve no canal. Ative o sininho. E compartilha com os amigos, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!